Petróleo atinge novo recorde de baixa, ações da Petrobras voltam a despecar. Em dia de decisão sobre juros, dólar sobe e passa de 4 reais e 10 centavos. Justiça autoriza depoimento de Dilma Rousseff como testemunha de réu de processo sobre compra de medidas provisórias. Lula diz que delatores da Lava Jato são estimulados a citar seu nome no depoimento. Siderúrgica Osiminas inicia demissão em massa e Baixada Santista tem impacto na economia. Exclusivo, recusado por 3 estados, lixo tóxico que contaminou cidades paulistas é levado para Minas Gerais. Defesa de tripulantes contesta a Laudo que apontou culpa de pilotos na queda de Jato de Eduardo Campos. A terra como uma estufa. NASA confirma que 2015 foi o ano mais quente da história. Cientistas americanos anunciam a existência de um nono planeta no sistema solar. Julgamento de Messi por fraude fiscal na Espanha vai acontecer às vésperas da Copa América. Jornal da Bande. Oferecimento. Itaú. Venha para o digital. Digital com U. É Itaú. Petrobras. Sol, gás, líquido e gás. Tem essa marca. Itaipava. Vai verão, vem verão. E sua Itaipava continua 100%. Dove antitranspirante. 10 vezes mais ingrediente hidratante. E decolar.com. Compre onde todo mundo compra. Boa noite. Um dia depois da divulgação do relatório da aeronáutica sobre o acidente aéreo que matou Eduardo Campos e mais seis pessoas há um ano e meio, a defesa dos tripulantes contestou o Laudo que apontou culpa dos pilotos. O perito particular contratado pelas famílias diz que a investigação foi omissa e contraditória e afirma que houve falha técnica. Os advogados das famílias do piloto e do copiloto apresentaram a investigação particular feita pelo perito Carlos Camacho. O senhor está convencido de que foi uma falha técnica? Absoluta. Absoluta convicção de que foi uma falha técnica. A defesa aponta que houve omissão em dois pontos do relatório. Primeiro, a falta de utilização de um simulador para reconstituir o acidente. A resposta que o Senipa nos deu, por que não utilizaram o simulador, não foi convincente. Não convence uma criança de 10 anos. Ela disse que não usou o simulador porque havia um pedido da Polícia Federal. Número 1. A Lei 12.970 de 2014.